Música 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 Seus cunhos e senhores, os nossos barulhas recebam Rafael Bruno acquired Ele tem 30 anos de idade, pesando 35kg Senhores e senhores, representando a bateria, tem FG Senhores e senhores, recebam Daniel E... Boa! Obrigado. Obrigado. Aú, aú. Aú, aú. Aú, aú, aú. Aú, aú. Aú, aú. O resto do workout 70, ladies. Rafael. Aú. Aú, aú. Aú. Aú, aú. Aú, aú.